Não acredito no que estou vendo, é o Rino. Finalmente te encontrei. Temos contas para acertar. Você devia ter continuado de preto, porque eu vou te deixar bem sujo. Desculpe, mas me disseram que o azul realça bastante os meus olhos. Da última vez eu te chutei para fora desta cidade. Você é muito estúpido para prender ou o quê? Ele deve ser, eu não. E no Shocker, o que fazem juntos programando computadores? Desta vez é voltagem máxima em mínima área de alcance. Para trás, ele pertence a nós. O que está fazendo, seu... Como eu vou lutar com esses dois insetos ao mesmo tempo? Tchau, tchau. Tchau, tchau.